Eu agradeço pela oportunidade, cumprimento todos os integrantes da Comissão Nacional da Verdade, da Comissão Estadual da Verdade também, que trazem, dentro de uma explanação belíssima, muito bem elaborada e totalmente técnica, o esclarecimento de um fato ocorrido que, na minha opinião, também não sou técnico, minha formação é administração pública, mas ficou muito claro. A grande mentira, a grande farsa, o uso desmedido da violência que matou o nosso primeiro prefeito eleito da nossa amada cidade. César, que dor que você e a sua família carregaram com vocês até o momento de agora, até esse momento aqui de hoje, transformar um líder, uma pessoa que foi eleita legal e democraticamente nas urnas, transformar essa pessoa em nome dessa loucura, dessa insanidade, desse regime vergonhoso, ditatorial, impositor, transformar um homem de bem no suicida, transformar a história da família que, duvidada até hoje deve estar sendo, quando que dizia e entendia que o patriarca dessa família tinha sido morto, mas a versão oficial dizia que não. Quantas pessoas entenderam o prefeito Gino Pio como sendo um homem que não resistiu à pressão, que covardemente possa ter tirado a própria vida e, no entanto, ele foi uma vítima de uma violência e o senhor, com a sua explanação, deu até para que a gente compreendesse que até talvez deitado estava, amarrado, com as suas mãos amarradas, uma espécie de um torniquete, porque o senhor provou bem como é que fica o pescoço de um suicida ao ficar pendurado, de um enforcamento e que ali não tem enforcamento. ali tem sim o uso da violência, César, que passa a ser uma vergonha para um país igual ao nosso, mas que a luta de muitos fizeram com que a gente viesse viver essa situação diferenciada de hoje. O Estado precisa se desculpar com vocês, César. É irreparável, é irreparável. Não falo em financeiro, eu falo em moral. A história, a partir de hoje, passa a ser outra. Em nome da sociedade baúno-camburuense, na condição de estar prefeito como estou nesse momento, eu acredito que a gente tenha que unir as nossas lideranças, as nossas autoridades, e fazer o reconhecimento do que aqui hoje a gente vivenciou, em respeito à memória do nosso prefeito Gino Pio e, sobretudo, de sua família. Gostaria que, se a comissão, tanto a estadual como a nacional, pudesse nos orientar para que a gente pudesse, em nome do município, fazer algo que possa confortá-los, porque repará-los é impossível, repará-los é impossível. Agora, confortá-los, restabelecendo a verdade, recuperando a memória, a história, o tempo de dedicação, de vida, o levantamento que foi lido pela senhora no começo, da pessoa austera, do homem honesto, do líder político que foi o nosso querido prefeito de Balneário Camboriú. Eu tinha um ano quando isso aconteceu. Eu tinha um ano de idade, um ano e alguns meses. E ele já liderava o nosso município e tendo sido o primeiro prefeito eleito da nossa cidade. Então, César, eu te agradeço por ter me convidado para eu estar aqui presente. E quero deixar aqui os meus cumprimentos especiais, meu reconhecimento, o amor, o carinho que eu tenho por você e por toda a sua família. E agora, para que a gente possa, dentro da responsabilidade que temos como administrador do município, nos solidarizarmos com o colega prefeito, seu pai, líder de sua família, e que a gente viesse daí junto com vocês que têm essa propriedade, com vocês que têm esse conhecimento, com vocês que tiveram essa dedicação. O país, eu creio que ele quer esclarecer, sim, a verdade, porque o senhor não teria interesse nenhum, nem o senhor, nem a sua equipe, que fique bem claro, nem o senhor, nem ninguém, de trazer à baila discussão aquilo que não fosse o entendimento técnico de vocês, que possa ser o reparador da verdade. Então, o município de Balneário Camboriú tem que escrever na sua história que o prefeito Gino Pio foi morto, mataram, é homicídio, cometeram o crime, tiraram a vida dele, por questão de entendimento político, sim, por divergência política, sim. E nós devemos isso, enquanto poder público, nós devemos esse pedido de desculpas a você, César, e a toda a sua família. Finalizo, dando os parabéns a todos vocês. Vocês estão dando uma contribuição que vocês não têm ideia do que passa na mente e no coração do César hoje, que é o líder dessa família. Homem sério, os mesmos moldes do seu pai. Homem honesto, homem digno, homem honrado, que tem uma família exemplar, que tem uma família que constrói, uma família que trabalha para fazer o bem. Tem uma vida toda dedicada dentro do nosso município, tem uma história construída e que nós temos o orgulho e o privilégio de desfrutarmos de sua companhia e de sua amizade. Parabéns a todos. E, César, saia daqui com a tristeza da perda do pai, mas com a felicidade do esclarecimento da história dele. Ele lutou para viver, pode acreditar nisso. Ele lutou para viver e Ele deve ser um orgulho para o Senhor e para toda a sua família. Muito obrigado. Obrigado.